Oi pessoal, meu nome é Júlia Máxima. Ei gente, eu sou Lorena Castro. Nós somos bolsistas do projeto Curso de Transição Energética e Aquecedores Solar de Baixo Custo dentro do programa de extensão SOFIA, orientado pelo professor Braulio Silva Chaves do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do Cefete MG. Também contamos com a participação da voluntária Rita Vitória do curso de Engenharia Elétrica aqui mesmo do Cefete. Atualmente, a maneira como se produz, armazena e distribui energia elétrica não é eficiente e esse processo é bastante desigual e responsável. Deste modo, a transição energética propõe uma modificação no modelo de produção energética, recorrendo a meios mais responsáveis e ambientalmente comprometidos para a geração e consumo de energia elétrica. Sabendo que os espaços periféricos são os mais afetados pelo déficit na produção atual de energia, foi escolhido o aglomerado Cabana do Pai Tomás para a realização desse projeto, que pretende estimular um pensamento crítico quanto à maneira de consumo e produção de energia atual, sugerir meios de se iniciar uma mudança dos padrões de consumo no cotidiano, aproximar o processo de transição energética da comunidade do Cabana, colaborar para uma maior autonomia dos moradores com a produção de um aquecedor solar de baixo custo, impactar positivamente na renda dos moradores, promovendo uma maior qualidade de vida. Para a realização do curso, contaremos com a parceria do Rafael Xavier, da empresa Gerasol, que é a empresa que produz os aquecedores solar de baixo custo. E o Rafael vai ser crucial tanto no momento da produção do aquecedor, quanto no estímulo dos participantes para a mudança no padrão de consumo energético. Durante o curso, que será realizado mais especificamente na Escola Estadual Aron Reis, localizado no Madre Gertrudes, construiremos um aquecedor solar de baixo custo como um objeto prático principal para transmitir o conhecimento a respeito da transição energética, tanto para os participantes do curso, quanto para os alunos da escola, envolvendo cerca de 100 pessoas. Escolhemos os aquecedores solar de baixo custo por ser uma tecnologia social acessível às famílias de baixa renda. Como metodologia, foram selecionadas literaturas que abordam as questões ambientais e as políticas públicas a respeito do processo de transição energética no Brasil, a fim de mensurar o patamar atingido pelo país até o momento. Os meios de se realizar uma intervenção crítica nesses espaços periféricos terão como base os estudos no âmbito da engenharia engajada, fazendo uso da tecnologia social em favor dos territórios mais vulnerabilizados. Até o momento, foram produzidas duas apostilas para a realização do curso, uma prática e outra teórica. Em colaboração com os professores da Escola Estadual Aron Reis, estão sendo elaboradas sequências didáticas e intervenções para uma maior integração dos alunos com o tema. Pretendemos ainda registrar em vídeo as atividades para construir um mini documentário sobre o projeto. As produções relacionadas ao projeto em suma são os aquecedores solar de baixo custo, o curso de transição energética e as sequências didáticas que podem ser replicadas futuramente. O curso de transição energética é o curso de transição energética e o curso de transição energética.